A Bela e a Fera E sua coragem Então soube, como sei agora Que ela mudaria minha vida Para sempre Ele vem de lugares secretos Muito abaixo das ruas da cidade Escondendo o rosto de estranhos A salvo do ódio das pessoas Ele me levou até lá para salvar minha vida E agora, para onde quer que eu vá Ele está comigo em espírito Pois estamos unidos por algo mais forte Que amor ou amizade E apesar de não podermos ficar juntos Jamais iremos nos separar Fim do inverno Fim do inverno Fim do inverno Táxi Táxi São adoráveis, Rebeca São as velas mais finas Que você já fez para nós Disse isso no ano passado Mas foi verdade E no ano retrasado Adoro fazer as velas da festa de inverno São especiais Podemos levá-las para cima agora? O primeiro lote está pronto para ser entregue Não vejo por que não Aposto que vou terminar primeiro Aposto como não vai Vou sim Não vai Isso não é uma corrida Vocês receberam uma responsabilidade importante Entenderam? Ótimo Agora peguem suas listas e caem fora Não é justo Tenha muito cuidado lá em cima Não faz muito tempo Eu estava entregando as velas Ao invés de fazê-las Eu me lembro Principalmente o ano em que você caiu E torceu o joelho Às vezes temos que cair para aprender a nos levantar Mose foi o pior No primeiro ano em que fiz as velas Ele quebrou a metade com a catapulta dele Nossos colaboradores pensaram que alguém lançava mísseis neles E vocês devem tiveram sua parte de desventuras também Pelo que me lembro Algumas Mas sempre fizemos nossas entregas E eu Acho que ainda me lembro como Vincent é linda Lembra que ele disse Que quando eu era pequena Eu tinha medo do escuro Bem, a minha mãe me deu uma vela Para acender ao lado da cama Antes de dormir Era apenas uma coisinha pequenininha Uma vela de aniversário Mas me fez me sentir bem melhor Por isso eu adoro velas Esta Não é uma vela comum Esta é para a festa de inverno É uma época especial para nós Temos outras comemorações Todos os feriados e tradições Que partilhamos com o seu mundo Mas A festa de inverno é só nossa É uma época para lembrarmos o passado Sonhar com o futuro Todo ano entregamos aos nossos colaboradores No mundo lá de cima Sem a luz deles Nosso mundo seria escuro Nossas vidas seriam frias Sem o calor deles As velas são nosso meio De dizer que eles são parte de nós Todo mundo Toda a comunidade está de acordo A festa de inverno deste ano Não estará completa A menos que esteja lá Você pode querer reconsiderar Este movimento, Samantha Você deixou seu cavalo indefeso Não? Eu terminei O que está fazendo aqui? Jogando xadrez Cheque E mate na primeira Não pode ter terminado a primeira Eu corri o tempo todo Usei o metrô Estou esperando a festa de inverno Há alguns colaboradores Que ainda posso vencer Não fique achando que é um mau jogador Pai Apenas um professor muito bom O grande salão está em ordem? Uma das mesas precisou de reparos Colin e eu a levamos para a oficina dele Bom Bom Um terço de século É difícil para mim acreditar nisso, Vincent Você era apenas um bebê naquele primeiro ano A minha mais antiga lembrança É de uma festa de inverno Eu devia ter uns três ou quatro anos Lembro-me de uma sala fria e escura Meus passos ecoavam em volta de mim Eu estava com medo Devin segurou a minha mão E então acenderam as velas E a escuridão se afastou Quando eu vi a tapeçaria pela primeira vez Elas me tiraram o fôlego Foi John quem levantou aquelas tapeçarias Para Celsius Foi ele que descobriu o grande salão Numa época em que ele pensou em transformá-la em seu quarto Desde aquela época Seus sonhos eram grandes Mas ele foi exilado antes da primeira festa de encarno Sim Depois disso nós Precisávamos de um meio para nos curar Era bastante preencher uma mesa Então As crianças ocuparam os lugares A ferida estava tão aberta Ele fez parte de nós por tanto tempo O que aconteceu, pai? Um engano foi cometido Havia um lugar reservado para cada um de nós Uma cadeira vazia Onde John sempre costumava sentar Eu atirei O pai de Pascal Retirou os talheres e os pratos Sem uma palavra Apenas Continuou Bem, isso é passado agora Morto e ainda errado Então diga-me Você falou com o Mose sobre o Raccoon? Sim Falei Ele prometeu solenemente Que Arthur vai ficar em casa este ano Traga-me o rosto Sem o rosto eu não posso fazer O que você pediu, Tamara Você terá Você fala tão macio Com essa voz consegue qualquer coisa Traga-me o rosto e eu farei com que seja seu O homem que a tem agora não vai precisar dela, vai? Não, eu não creio que vá Vai matar a todos? Eles são meus amigos, minha família O mundo deles é meu mundo Porque eu iria querer o mal deles Porque eles me desgraçaram Me tiraram tudo Trabalho, lar Tudo o que eu amava Porque eles roubaram meus sistemas Minhas anotações Os rascunhos Das minhas pesquisas e explorações Porque eles me afugentaram de sua luz Espantaram-me até do meu triste refúgio Nas trevas Você tem a voz, mas não tem as palavras O garoto Mozi não fala tão bem Então está bem, então está ótimo Mesmo com as vozes, mesmo com o rosto Se o descobrirem, desta vez eles o matarão Isso foi há tanto tempo O que é que o mundo deles tem a ver com você? O mundo deles é meu por direito Eu os fiz Eu os ensinei Mas Eles ainda têm lições para aprender Que tipo de lições? Lições de poesia Que este mundo Que parece se estender ante nós como um lugar de sonhos Tão diferente Tão lindo Tão novo Na verdade não tem nem alegria Nem amor Nem luz Nem certeza Nem paz Nem ajuda para a dor Estamos aqui como em uma planície obscura Varrida por alarmes confusos de batalha e de foca Onde exércitos ignorantes Partem para a luta Você está tão boa comigo hoje Eu consegui tudo o que preciso Pedras lindas Lindos cristais Tudo o que preciso Quem é que está aí? Vincent Oh, Vincent Tão longe de casa, criança Desculpe por tê-la assustado, Narcisa Não pensei que encontraria alguém em um lugar tão escuro Oh, eu conheço todos os lugares escuros Os confus negros As sombras As portas escondidas O escuro é meu amigo, criança E eu não tenho medo Vincent O que é que é isso? Somente um rosto E uma vela para iluminar meu caminho no escuro Não Você, você não é o Vincent Você é o amaldiçoado Aqui embaixo não há nem bem nem mal Somente o forte e o fraco Não Tenha cuidado As escadas são escorregadinhas Não há amigos na escuridão, velha No escuro Todos os homens são inimigos Precisamos também de voluntários Para guiar nossos colaboradores Pascal já mandou um aviso pelos canos Excelente Bem, William, como vai com a comida? Vai ter bastante Mas ajudaria se pudéssemos ter o número exato De quem está vindo e de quem não está Alguém teve notícias de Narcisa? Ela não responde aos nossos chamados Pascal acha que ela deve estar abaixo dos canos novamente Lana deixou uma vela nos aposentos dela Se voltar a tempo, ela a encontrará Mas a natureza de Narcisa é solitária Eu era um garoto quando ela veio à festa de inferno pela última vez Isso me preocupa Nós a vemos tão pouco Mary e ela escolheram viver longe de nós Mas veja a idade dela Seus olhos estão piores a cada ano Narcisa consegue ver coisas que estão escondidas para você e para mim E onde quer que ela vá, ela sempre encontra o caminho de casa E geralmente uma porção de histórias fantásticas de onde esteve Meu caro Jacob O pai Eu o conhecia bem, Tamara Uma pessoa de infinita graça Da mais excelente imaginação Podemos começar Esta é a caixa que o Vulcão fez para você? O que é isso? Uma sombra, cara Tamara Um eco de o que outrora foi E jamais poderá ser de novo Foi há 35 anos que eu dei a Jacob desse jogo de xadrez Um símbolo de minha afeição De nossa amizade Amizade é uma coisa maravilhosa E o dispositivo para acionar? Na tampa Pressione a rosa E da próxima vez que a caixa for aberta Cheque mate Lindo Continue com isso Lindo 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 E da próxima vez que houve Está tão maravilhoso Já está maravilhoso Veja Vejam isto Olhem Veja Olhem 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 Olhos Olhem Olhem Vamos, vamos ver o que acontece. Vamos! Cuidado com os degraus. Vamos, vamos, vamos. Não há escuridão, Vincent, quando você está comigo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No mundo acima de nós está frio e cinzento. O verão, uma distante lembrança. Nosso mundo também conheceu seus invernos. Então, a cada ano, começamos esta festa na escuridão. Já que nosso mundo começou na escuridão. Muito antes da cidade acima de nós levantar suas torres para o céu, os homens procuraram abrigo nestas cavernas. Naquele tempo, estes túneis eram lugares escuros e aqueles que habitavam aqui viviam com medo e isolados. Esta era uma terra de esperança perdida, de sonhos distorcidos. Uma terra de desesperança. Onde os sons de passos descendo um túnel eram sons de terror. Onde homens procuravam facas e pedras. E o pior, ao som da voz de outros homens. Mas finalmente, algumas pessoas aprenderam a colocar o medo de lado. E começamos a confiar uns nos outros, a ajudar uns aos outros. E cada um de nós ficou mais forte. Tanto aqueles que aceitaram a ajuda, quanto aqueles que a deram. Somos todos parte, uns dos outros. Uma família. Uma comunidade. Às vezes esquecemos disso. E então nos encontramos aqui, a cada ano. para agradecer àqueles que têm nos ajudado. E para lembrar. E até a pior das trevas é nada. Desde que partilhemos a luz. Fica bonita. Fica bonita. Onde foram para lá? São lindas. De onde vieram? Quem é o artista? Esses mistérios nós nunca descobrimos, Katherine. Talvez sejam encantadas. Eu costumava imaginar que elas eram janelas mágicas. Que se olhasse para elas tempo bastante e com muita fé. Elas poderiam se abrir para mim e eu poderia passar para um outro mundo. Mas quando eu estendi a mão era apenas tecido. Vamos dançar! Saúde! Esse jogo é idiota. Eu vou pegar um pedaço de bolo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Saúde! Aqui está. Vamos ver. Vamos ver. Eu sei que ela raramente vem à festa de inferno, mas ela não dá notícias há tanto tempo. Estou certo que ela está bem. Narcissa é indestrutível. Mas se isso deixar você mais tranquila, vamos iniciar algum tipo de busca. Amanhã pela manhã. Sabe, você deveria me deixar ensiná-la a jogar xadrez. É um jogo maravilhoso. Se você é mesmo o maior mágico do mundo, então por que faz truques nas estações do metrô? A moça pegou a moça. Não, apenas... A aparência é simbólica. Onde? Onde? Eu adoro os metrôs. E as ruas. E o que o teatro da Broadway pode comparar com as ruas de Nova York. Eu vejo tudo, sim. Os homens correndo para o trabalho. As crianças brincando. E as garotas em seus lindos vestidos de verão. E cada um querendo um pouco de mágica. E Sebastião está lá. Eu dou a eles. Deve dar medo às vezes. Saber que você tem o poder da vida e da morte em suas mãos. Você se acostuma. Se não, é melhor abandonar a medicina. Caso contrário, o estresse a engloirá viva. Eu também tenho meus momentos às vezes. Quando me engano, os caras saem com as porceletas tortas. Mas pelo menos saem andando. Estão certos que o seu trabalho tem suas recompensas. É uma emoção a cada minuto. Se quiser uma hora, pode vir me ver barrer o cabelo para fora. Onde? Aí vem o Charlie. Aqui. Veja. Pronto. Parado. Onde ele está agora? Está indo ali. Pascal, indo embora mais cedo. Eu tenho que checar os canos. Meu caro amigo, o que há para checar? Todo mundo está aqui? Até nossos colaboradores? Eu não gosto de ficar longe há muito tempo. E nunca se sabe. Pascal certamente pode se assentar por algumas horas. Eu só quero ir até a sala dos canos. Ver se está tudo... Tudo lá? É, sim. Está sorrindo. Nossos mundos são tão diferentes. Todo dia vejo pessoas que trabalham só pelo pagamento. Mas Pascal e seus canos. Aquele som é a música mais bela do mundo para Pascal. Para onde ele está indo agora? Para lá. Para lá. Peter, aqueles rascunhos que você me deu são fascinantes. Alguns dos resultados que estão conseguindo com sinergia laser ultimamente incríveis. E você quer um laser aqui embaixo, não é mesmo? Daria qualquer coisa. Eu faço um. Não, não. Obrigado, Maus. Ah, xadrez. O jogo dos reis. Eu só ia falar das torres e peões. Vamos, arrume o tabuleiro. Arrume o tabuleiro é a hora da sua humilhação anual. Nunca mais. No ano passado, você pegou o meu rei. A ideia não é essa? A ideia é que você capture as peças e não fazê-las desaparecerem. Peter, que tal uma partida? Jacob, já pensou em consultar um psicólogo a respeito deste comportamento masoquista? Tudo está indo muito bem, não concorda? Catherine, está gostando da música? Muito bonita. Eu sempre gostei de valsa. E você sabia que antigamente a valsa era considerada escandalosa? Picaminosa até. Imagine só. Vincent, posso lhe pedir uma coisa bastante pessoal? Pode me pedir qualquer coisa, Catherine. Você sabe dançar? Com licença. Vincent, você tem que ver. Tem um som estranho nos canos. Ah, eu sinto muito. Eu não queria interromper. Que tipo de som? Eu não sei. É tão fraco. Normalmente se confundiria com o trânsito. Mas com um sistema tão silencioso. Mas como sabe que é uma mensagem? Poderia ser qualquer coisa? Um cano solto? Um ruído de vapor? Oh, Narcisa. Precisamos ter certeza. Voltarei assim que puder. Bem, a origem da valsa é bastante interessante. Ela vem da palavra alemã, que significa deslizar ou movimentar. É claro, ela se tornou popular no final... Eu tenho certeza. Acho que estou ouvindo coisas. Espere um segundo. Aqui. Aí está ele. Eu ouvi. Onde este cano começa? Não tenho certeza. Mas vamos descobrir agora. Eu preciso examinar a cabeça por deixar você me convencer a fazer isso. Pode examinar o quanto quiser, Jacob. Mas não vai ajudar nem um pouco, seu jogo. Eu previno. Eu vou observá-lo a cada momento. O que aconteceu? Chico! Coloque-a sobre a mesa. Que pressa. Abra um espaço. Joffrey, pegue a minha mala. Rápido. Onde vai encontrar-lo? Embaixo das salas destruídas. Em cima do ciclo de pedra. Deve ter se arrastado dela. O pulso dela está muito fraco. Oh, meu Deus. Veja essas queimaduras. Temos que levá-la para o hospital imediatamente. Ela está muito desidratada. O amardeçoado. Ele está aqui. O pulso dela está aqui. O pulso dela está aqui. Ele está aqui. Vizel. O organismo está precisando de líquido. Mary, aplique-lhe soro. Reforçado. Ah, Vincent. Estou aqui, Narcisa. Cuidado com a rosa envenenada. Assim é melhor. O que deu a ela? O remédio para dor, para dormir. Ah, Vincent, o que deu em você? Peter, me ajude aqui. Certo. A Narcisa nunca foi para cima. Como aconteceu? O amaldiçoado, ela disse. O amaldiçoado? O que isso quer dizer? Nós sabemos a quem ela se referiu. Paracelsus. Ela disse que ele estava aqui. Ah, mas ela quis dizer... aqui ou aqui. Pare com isso, Sebastian. Eu ouvi o que ele disse. Ela quis dizer aqui em Nova York, ou aqui nos túneis, ou aqui nesta sala. Não pode ter dito aqui na festa de inverno. Ou pode. Os ferimentos dela devem estar delirando. É, algum tipo de pesadelo. Como um de seus sonhos agitados. Talvez ela tenha sonhado que estava queimada, ferida e que ia morrer. Se assim for, estamos neste pesadelo. E a Narcisa vai sobreviver? Ela está descansando confortavelmente. Mary está com ela e teremos que nos revezar até ela melhorar. O espírito dela é forte. Ela não vai morrer. E sobre Paracelsus? Ela disse mais alguma coisa? Nada compreensível. Ela só estava delirando sobre uma rosa envenenada. Narcisa vive em um mundo de demônios, maldições e... forças malignas. Para ela, eles existem, mas... Jacob. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonhas. Oh, boa filosofia. Como o quê? Azar? E também truques? Narcisa tem habilidades que nenhum de nós compreende. Se há um amaldiçoado entre nós, onde ele está escondido? Não vejo nada além de amigos, pessoas que eu conheço e confio há anos. Colegas, colaboradores... Uma boa ilusão faz você ver coisas que, na verdade, não estão lá. Talvez um desses rostos amigos seja apenas uma miragem passageira. Uma fantasia. Ele poderia estar escondido atrás deste... Ou deste. Ou até mesmo aqui. Apesar de adorável como é. Ele poderia estar em qualquer lugar. Mas que diabos, João? Você está tentando fazer, assustando todo mundo. Solte ele! Do que está comido. Talvez você esteja ele. Para Celso, supõe-se que seja algum tipo de mágico, certo? Bem, o único mágico que vejo está bem aqui. Pare! A festa de inverno é uma época de fraternidade. E diversão. E confiança. Agora, se esquecermos isso, se permitirmos que este dia, dentre todos os outros, seja manchado com medo... Então, para Celso terá vencido realmente. Você tem toda a razão. William, é caro, eu... Eu peço desculpas. Eu... Eu que devo pedir desculpas. Olha, tem mais vinho e... Um ou dois bolos que não foram tocados. Talvez possamos... É uma ideia excelente. Você acha que ele está aqui, não é? Minha mente diz que não pode ser, mas... Uma voz bem lá no fundo sussurra que sim. Eu também sinto isso. Isso não faz sentido. Como ele poderia pensar em ter sucesso com tanta simulação? Não é estranho na festa de inverno? Ele poderia personificar um dos colaboradores? Os colaboradores são nossos amigos. Às vezes, nós nos afastamos de nossos amigos. Perdemos o contato com eles por um tempo. E quando os vimos de novo... Se eles parecem mudados, não pensamos duas vezes sobre isso. A maioria daqueles que eram colaboradores há 30 anos... Se foram, para Celso não conheceria outros. Certamente, deve haver alguns. Aqueles que eram colaboradores bem no início. Que conheciam para Celso quando ele era parte do seu mundo. Apenas três. A festa está ótima. Está assim. Está vendo? Está todo mundo animado, não é mesmo? Ei, Sebastian. Olhe! Olhe! Pai, podemos pegar esse jogo de xadrez? Sim, claro que pode. Eu deixei em cima da mesa, ao lado de Sebastian. Joffrey, cuide bem dela. Ela vai me julgar uma toa. Não. Peter, já contou ao pai como nos conhecemos? Claro que não. Afinal de contas, tem que proteger sua reputação. Você acreditaria? Ela estava completamente nua. Em uma sala de parto do hospital. Não. Tudo o que tem a fazer, meu caro Moose, é encontrar o Rei Vermelho. É isso aqui. Ah, meu caro, meu caro, meu caro. Ah... Vem, vamos lá. Ah, eu estou. Ah, eu quero sobrimento. Ah, eu estou mesmo. Ah, eu estou mesmo. Ah, eu estou mesmo. Ah, eu quero... Ah, claro. Ah, eu quero mais uma... Pai, disse que a gente podia. A roça. Ah, senhora. A festa de inverno está muito boa, senhora. Lou. Que tal jogar uma partida de xadrez comigo? É... Fale com o pai. Ele é jogador de xadrez. Eu não saberia distinguir um cavalo de uma torre. Agora, se quiser jogar um poker... O pai está fora da minha liga. Eu lhe ensino os movimentos. Não, eu vou passar. Lou. É sua? Eu desarmei. Encontramos o jogo do pai no túnel. Onde o escondeu? Vem. Se alguém se aproximar, a criança morre. A hora de tirar a máscara chegou pelo que parece. John? Paracelsus. John está morto. Assassinado por você, Jacob. Solte a garota! Para que o seu querido Vincent possa me rasgar inteiro. Acho que não. Não. Infelizmente. Parece que eu preciso de um refém. Então pegue a mim. Sou eu quem você quer, John. Não a garota. Sabemos disso. O que aconteceu com você, John? Você já foi um bom homem? Meu amigo. Oupe-me do sermão de Jacob. Esses pobres tolos iludidos podem não saber o que aconteceu. Mas você e eu nos lembramos. Não é mesmo? Lembramos de forma diferente, John. Não há sinal. Ele desapareceu como uma sombra. Uma sombra que vai tornar a cair sobre o nosso mundo. A menos que seja encontrado e detido. Você se arriscou muito, pai. Para Celso poderia tê-lo matado. Ainda assim, ele deixou o momento escapar. Acredite, eu fiquei tão surpreso quanto qualquer um. Não que eu esteja reclamando, imagine. Talvez ele temesse pela própria vida. Não, acredito que fosse apenas medo. Nos olhos dele... havia tanta raiva e ódio. E ainda só por um instante, imagine. Pensei ter visto um toque de tristeza também. Bem... Devo ter imaginado isso. De qualquer maneira, Catherine é a nossa heroína. Como você pode saber que era o Lu? Bem... Eu descartei Peter quando ele contou aquela história constrangedora dele. Não havia meio de para Celso saber que Peter havia me trazido ao mundo. Então Sebastian ficou tentando convencer o pai a jogar xadrez o dia todo. O último lugar em que para Celso iria querer estar quando aquela caixa fosse aberta era perto de um tabuleiro de xadrez. E assim, restou Lu? Bem, como quer que tenha feito isso, somos profundamente gratos, cara Catherine. E o resto... é silêncio. Preciso ver como Narcisa está. Sim, vamos precisar de um guia de volta. Obrigado, Jacob. É assim que queremos que uma festa de inferno termine. Cada um de nós se retirando para curar as feridas, cada um sozinho. Esquecemos o que este dia significa? Você tem razão. Você está certo. Me dá uma mão. Você também. E aqui do meu lado. Catherine, você é parte de nós. Vem, complete o círculo. A escuridão quase nos engoliu a todos este ano. Mas nossa união nos deu força. A luz que partilhamos nos mostrou a verdade. Ao partirmos para outro ano, lembremos-nos, a escuridão é apenas a ausência da luz. E todos os invernos acabam. e todos os invernos acabam. Consegue ouvir, Vincent? Somente o silêncio. E o vento lá fora. Estão gritando para entrar. Ouça. Você pode ouvir, se tentar. A música. Sim. Eu posso ouvir. Catherine. Aquela pergunta que me fez antes. Eu me lembro. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL